Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera, mais uma nova arma chegou ao game Além da SVD, a Sniper que veio no passe de batalha A CBR-4, também conhecida como P90 Chegou através do evento sazonal Fiquei até surpresa, eu pensei que ela ia chegar só amanhã Ou às vezes ia chegar somente no meio da Season Mas o jogo já colocou ela no game Ela se encontra aqui em eventos sazonal Supremacia CBR-4 Eu vou explicar para vocês como realizar as missões Tem uma missão aqui que aparentemente está pulgada Primeira missão, deixa eu passar para cá Jogue 5 partidas MJ, isso é bem simples Jogue contra todos, que é bem rápido As 5 partidas passam, ó, rapidinho Segunda missão, elimine 20 inimigos com uma SMT SMT é submetalhadora, ok? Qualquer sub, 20 kills, já está contando Terceira missão, ganhe medalha destruidor 10 vezes em partidas multi-jogador M2 Games, o que é medalha destruidor? É você realizar 3 kills sem ser eliminado Fez 3 kills, já contou uma medalha de destruidor Tem um pequeno macete aí Jogue em partidas grandes, por exemplo São de conflito, dominação Partidas que duram mais tempo Que rende mais Você faz as 3 kills Ou deixa alguém te eliminar Ou puxa a granada e bum Começa mais uma vez E assim vai, tá bom? Fez 3 kills Vai lá, puxa a granada Alguém te mata E assim vai até acabar a partida Tá bom? Fazer isso 10 vezes 3 kills 10 vezes destruidor Tá bom? Quarta missão Essa aqui Que está bugada Vou explicar para vocês Elimine 30 inimigos com uma SMT Armada com os equipamentos recomendados Recomendação sistema 3 Mira rápida Ok? Eu e meus amigos Nós fizemos com diversas armas E não funcionou Com qual arma que eu consegui fazer Posso passar essa dica para vocês Que é a MSMC A MSMC funcionou de buenas Eu até Cadê? Não está aqui Eu estava com ela aqui jogando Deixa eu mostrar para vocês aqui SMT Eu peguei aqui a MSMC Olha, ela está com a classe Recomendados Aqui, ó Mira rápida Tá bom? Vocês vão vir aqui Vocês vão escolher a MSMC Pode ser a padronzinha aqui, ó Padronzinha Tem uma lâmpada aqui embaixo Da lupa Vai clicar nessa lâmpada Embaixo da lupa Vai chegar aqui, ó Mira rápida Vai equipar Ok? Equipou Fez 30 kills Já vai contar Para o seu evento Belezinha Vamos voltar aqui Fez As 30 kills Ó Mira rápida Belezinha Fez as 30 kills Com a SMT Com essa classe recomendada Aí Vai para a próxima missão Elimine 20 inimigos Com a SMT Utilizando a vantagem Ágil A vantagem ágil É essa aqui, ó Meus amigos Alados Aqui, ó Essa vantagemzinha aqui Ágil Joinha Próxima missão Sazonal Fez aqui, ó 20 com ágil Agora é a missão Aonde você vai pegar A CBR4 Elimine 25 inimigos Com uma SMT Com coronha E 4 outros acessórios Para voltar aqui Você vai escolher A sua SMT de preferência Aí Qualquer, né Que seja Que você goste mais de jogar Por exemplo Eu gosto da raiz Vou equipar raiz Beleza Tem que ter coronha Tá, ó Vou botar coronha Equipe coronha Pode ser também sem coronha Beleza Mas tem que ter aqui A coronha equipada E mais 4 acessórios Então são 5 acessórios No total Belezinha Colocou o acessório Fez as kills Conforme está pedindo aqui Ó 25 kills Já vai pegar A CBR4 Então É São missões aí Bem tranquilas Dá para fazer aí De boas De buenas Aqui O pessoal ficou travado Foi essa aqui, ó Tá Que é a recomendação Sistema 3 Mira rápida Funcionou com a MSMC Algumas pessoas falaram Que com a Hush Também está funcionando Mas eu fiz com a MSMC Façam também Dá para fazer rápido Então é isso pessoal Uma pequena dica Um pequeno tutorial De como fazer aí O evento sazonal Da nova arma CBR4 Também conhecida como P90 Se curtiu o vídeo Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Para M2Games Até a próxima E fui Falou Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau